sobre esse assunto do controle nacional que tem os Estados Unidos e outros países têm reagido nesse aspecto da IANA. E é um exemplo de como os países controlam um dos pontos nessa cadeia. Então, o conceito que Henrique e outro colega, que ele também é estudante, doutorado, o capítulo dele, fala do weaponized interdependence, a interdependência weaponized? Instrumentalizado, mas bélico. Então, o fato de que alguns países podem controlar essa cadeia em cima do dados com um ponto, um choke point, um ponto onde podem cortar a cadeia. Essa possibilidade faz com que eles tenham poder contra todos os demais que dependem dessa cadeia de informação, de dados. Então, esse conceito da interdependência instrumentalizada bélicamente é chave nesse assunto dos dados. E temos que lembrar que também isso não é novo. faz parte da relação da geopolítica dessa nova economia. Então, isso faz parte. Eu agradeço ao Henrique e a outros que participaram no livro para me trazer essa ideia. E observo só uma coisa mais sobre esse assunto, que Estados Unidos foi o país que defendeu a liberalização da informação completa. que os países tiveram que abrir suas fronteiras para levar os dados para os servidores, onde sejam, onde sejam mais eficientes. Isso, obviamente, convenia aos Estados Unidos, porque Amazon é norte-americano, Google é norte-americano, Facebook, os grandes empresas, big tech, são dos Estados Unidos. Então, convenia aos Estados Unidos liberar esse movimento de dados. Em novembro, Biden entregou uma nova política dizendo que, em certos casos, podemos imaginar que um país coloca uma fronteira para não transferir os dados. Isso me surpreendeu. E será que está aceitando um novo mundo onde localizaria o Brasil seus dados? E localizaria a Argentina, e México, e Índia? Não. O que os Estados Unidos estão pensando é que vamos construir dois sistemas. Dois sistemas. Um que seja o estadunidense liberando o movimento de dados, sempre para Amazon, para Google, para Facebook, e o muro que exclui a China. Então, a ideia dos Estados Unidos é manter o mundo liberalizado para aproveitar esses dados e deixar a China de lado. Essa ideia da localização é um muro target, não específico. Então, esse assunto da geopolítica dessa nova economia é chave, e os países em desenvolvimento e o Brasil podem pensar nisso. E nisso, temos que também lembrar que, nesse mundo, o Brasil é grande, pode talvez localizar os dados brasileiros e fazer uma infraestrutura em cima desses dados. Índia é grande, Europa junto, grande, China. E o que faz El Salvador? E o que faz Sri Lanka e Zimbábue? São países pequenos. Que poder de negociação tem eles para localizar seus dados? Precisam de Amazon, precisam desses sistemas, mas não têm o poder de negociar. Então, aí eu vejo um papel geopolítico dos países grandes para ajudar a sua região. Imagine se a América Latina, liderada por Brasil, por México, negocia com a Amazônia e diz a informação de América Latina é de nós. Nós produzimos essa informação, devemos ter direito de construir em cima dessa e aproveitar o valor produzido por isso. Então, tem um papel de cada país de defender sua soberania, mas também precisamos de um regime internacional onde tem direito todos os países de negociar. E, nesse caso, os países médios e grandes têm um papel para liderar esse argumento, porque, senão, vai ser duas linhas de trem. Um do tamanho dos Estados Unidos, que diz que todo mundo tem que obedecer os standards e regras dos Estados Unidos, e um do tamanho da China, obedecendo as regras deles, e não vão comunicar entre eles. Então, precisamos de uma negociação internacional mais equitativa, onde todos esses interesses sejam representados. E o único outro ponto... Foram muitos comentários muito bons. Até quero escrever outro livro agora, incorporando as observações. Bom, uma observação é o comentário da Ana Flávia. Seu nome foi? João. João, sobre o petróleo e os dados e a infraestrutura, estou completamente de acordo que a analogia do petróleo é inadequada, mas está aí e devemos utilizar até que ponto é útil. Mas essa observação sobre a infraestrutura que faz é muito boa, porque isso é um debate, algo que, com o Parminder, o capítulo dele é muito interessante sobre isso, que ele fala dos bens públicos digitais. Então, a forma que a Índia, neste momento, está pensando ou estrategiando sobre os bens públicos, a infraestrutura pública digital é assim, é infraestrutura, onde a Índia produz um sistema, um bilhão de pessoas, informação personalizada, cada um deles tem uma identificação obrigatório, que é a informação deles. E também o sistema financeiro está combinado com isso, com um sistema igual que o PIX, um sistema de transferência e um sistema de sharing, compartilhamento de dados e de comunicação dos dados. Então, em cima dessa infraestrutura, eles deixam o setor privado construir em cima. Então, o software, os apps, etc., são fontes de riqueza para todas as companhias que podem, como eu falei, desenhar um app para o pessoal, dentro desse dado, tirar a informação pessoalizada e de saúde, e pode fazer um app para a pessoa que precisa de ajuda de coração, porque você tem toda essa informação. Então, um aplicativo privado pode aproveitar disso. Então, o que deve ser público? Uma infraestrutura digital pública ou um bem digital público? E, nisso, eu concordo com você que o app também deve ser público. Não deve entregar para o setor privado a possibilidade de lucrar em cima de toda essa informação que seja pública. É uma negociação que, em Índia, podemos imaginar, Modi está optando para deixar muitas possibilidades de controle e lucro para o setor privado, e que deve ter um debate muito mais forte para manter no público muitos desses serviços e software e aplicativos que devem ser do público. Então, esse é um debate muito importante para entrar. E, só para observar, o capítulo histórico fala dos luddites, do ludismo. E uma observação que eu acho, que eu aprendi com Lizzie O'Shea, e a autora, que, nessa época, quando quebravam as máquinas, o ludismo, o nome ludismo, inventa porque o dono, o dono da fábrica, entrou e, quem quebrou isso aqui? E os trabalhadores diziam, ah, era Nick Ludd, que é um cara, um nome inventado, não existia. Esse Nick Ludd. Então, ah, Nick Ludd, não existia, era um invento. mas, ah, ah, é, exato. Então, inventam isso, e aí, tem o nome ludismo. Mas, o que os trabalhadores eram dizendo, com isso, não era que estavam contra a tecnologia, contra a máquina, estavam contra o controle do trabalho através da máquina, que o dono colocou a máquina para eliminar trabalhos, para controlar o horário do dia, para controlar o trabalhador. Então, o trabalhador não é que está contra a tecnologia ou a máquina, mas é contra o uso dessa tecnologia para controlar o ser humano, o trabalhador. Então, foi isso que o debate, quebrar a máquina, forçou o debate, pode colocar a máquina, mas vai ter que dar um descanso, oito horas e depois descanso, não pode correr a máquina todo dia, toda noite. Então, esse tipo de negociação foi o ponto do ludismo. E, finalmente, vou fechar dizendo que, com todos os comentários e provocações, eu vejo que, se precisarmos de um novo livro, um projeto sobre o que fazer, eu agradeço o comentário do colega que colocou isso, e nisso eu estou a serviço de vocês. Feliz de voltar e de trabalhar e juntar ideias e aprender de vocês. Então, eu agradeço.